De passagem para o governador Vladares, o senador Carlos Viana do Podemos fez uma pausa e conversou com a nossa equipe de reportagem. O assunto é o projeto que acaba com a saídinha temporária, né? É o que o senador falou sobre o andamento do projeto aí, hein, Sávio? Boa tarde, Nicomédias. Boa tarde para os amigos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. A gente vai conversar agora com o senador Carlos Viana do Podemos, que vai falar para a gente sobre o importante projeto que está em tramitação lá no Senado a respeito das saídinhas temporárias aí dos presos, né? Senador, seja muito bem-vindo ao Balanço Geral, prazer recebê-lo. Fala para a gente a respeito desse projeto das saídinhas. Bem, primeiro, uma alegria estar novamente no Balanço Geral com vocês. Ao Nico, meu abraço a todos que nos acompanham no leste de Minas Gerais. Esse projeto das saídinhas que nós aprovamos em uma das comissões do Senado, vai para uma segunda e depois para a Câmara, porque nós modificamos, nós ampliamos os tipos de crime que não podem receber a saídinha. É uma resposta da sociedade à violência, especialmente à morte de um sargento, do sargento Roger Dias, que é um homem jovem, uma pessoa que tinha uma vida inteira pela frente, foi morto por um bandido em saídinha, covardemente, e que agora nós estamos buscando resolver. No Senado, há cinco anos, eu falo sobre isso. E assim como o Nico, como vocês, todos os dias eu falava de crime de saídinha, que isso era só enxugar gelo, que a polícia, nós precisamos trabalhar para diminuir o risco de vida dos policiais, porque a função deles já é perigosa. Mas se a gente não tem leis que acabem com esses benefícios, ou melhor, com esses privilégios, aí torna muito mais complicado ser um policial em Minas Gerais e no Brasil. Então, a expectativa é de que, nas próximas semanas, a comissão vote no Senado, a gente termine a nossa parte. A Câmara também está empenhada em ser breve na votação. E já há um ruído de que o judiciário, por si só, não quer. O judiciário entende que foi uma das grandes resistências a essa lei. Eu respeito o posicionamento dos juízes, mas acho que o judiciário, nessa hora, precisa entender que quem manda é a sociedade. E pode perguntar para os vizinhos, para todo mundo. Ninguém quer mais saídinha de bandido perigoso no final de ano. Isso é um absurdo. A pessoa tem que cumprir a pena dele. Quais são aí as alterações que estão previstas nesse projeto de lei para esse tipo de saída? Há estados em que 30 a 35% não votaram. Há estados brasileiros. E são exatamente os criminosos mais perigosos. Eu não entendo, e é difícil a gente ter uma explicação, como é que um condenado a 20, 30 anos de prisão, que cumpriu 2, 3 anos, acaba ganhando uma saídinha. Nós, no Senado, nós ampliamos o leque, porque veio da Câmara apenas os crimes. E de ônibus, em algumas áreas. Nós ampliamos, tornamos muito mais exigente a lei. E, principalmente, a única questão é, vai sair se tiver já num período de estudos, que aí já vai estar bem lá na frente, ou em algum outro modelo que a gente, no futuro, possa criar dentro de um bom comportamento, alguma coisa desse tipo. Mas, hoje, a resposta é muito clara. Está condenado? Vai ter que cumprir a pena sem esse privilégio de saída de final de ano. Eu espero que a Câmara vote o mais rapidamente possível e que o presidente sancione. Porque, se o Lula vetar, ele pode ter certeza que nós vamos derrubar o veto. Ok. Obrigado, senador, pela sua participação aqui conosco, no Balanço Geral. Nicoméides, eu volto com você aí nos estúdios. Valeu, Savinho. Boa tarde pra você também. Um abraço pro senador Carlos Viana. Carlos Viana!